Câmera lenta Ah, porque é câmera... Mas por que é câmera lenta? Porque eu vou andar mais rápido Tá blastando, né? Que uma senha de casa É, show de bola Um carro vermelho fazendo isso vai... É mais legal que uma senha de uma casa Nossa, hein? Bonito pra caralho Que roncão, véi Animal Ô, bora aqui na frente, pô, para ali Valeu Vamos lá, vamos lá A pegueira agora com uma... Ah, nem foi uma pegueira, foi massa, foi massa Foi massa Da hora pra caralho, véi Prazer, Luiz Prazer, borraca Que roncão Eu tava indo hoje, inclusive, pra Porto Alegre Pra fazer o remap da minha Mas aí não deu certo Porque eu tô indo viajar no final de semana As coisas não deram certo Aí eu vou fazer o remap e vou abrir o... Tirar o coletor dela Pra deixar o roncão que nem a tua Ô, rouca, comigo pra caralho É, eu tô vendo, puxa, vai bem Ela puxa um ronco bonito, tá ligado? Ela vai bem, ela vai bem Pô, tira o look ali, podemos ver um vídeo ali, tá? Eu tenho um canalzinho no YouTube Massa, pô, massa Vamos fazer isso Vamos lá, Luiz Eu vou ali, a gente vai andar de moto ali no Cartódromo agora Vamos ali dentro Eu vou andar de cartódromo agora Ah, é? Dos amigos Do Cartódromo ali? É? Eu tô indo ali agora É, hein, cara Vem Quer botar ela ali dentro? Não, vamos ali, vou ali Eu deixo aqui rapidinho Só fazer um vídeozinho e já vou lá Ô, mano, eu quero que eu tô puto com isso Ah, mas é, eu vi os caras ainda até empurrando aqui Vai te fuder, porra Vai te fuder, nem passei longe Tem várias lasanhas aí, velho É? Tem um ela, tem esse peijuzinho aqui Ó Banquinho em concha, escape Olha só a borracha Porra, esse aqui era legal De fazer uma pistinha Botei na pistinha alguma vez, não? Já, já botei na pistinha No Cartódromo ali? Ah, já botei no Cartódromo Já botei lá em Speedway Aham Aham Tô montando esse estilo aqui, tá ligado? O cara gosta, hein, borracha Olha só Legal, velho Pra arrancado ou pra... Ah, circuito, 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 track day Aham Ah, vamos mostrar a DMZ, outro dia nós vamos vir ver... Tem o Astro ali O Astro ali O Astro, eu vi que tem um... Um atensivo do Otágeno de Curitiba ali Tem... Tá, essa aqui é uma 4 cilindros, tu falou? Aham Viu no vídeo ali a puxada que ela deu, cara? Porra Assim, ó, no vídeo, no vídeo deu pra ver que a gente estabilizou ali em 80 por hora, né, borracha? Aham Não passamos de 80, né? Não passamos de 80, claro que não É... Velocidade da via... Os caras estavam a 40 na via, a gente passou a 80 Olha aí... Motorzinho, 4 cilindros, né? Aham Vou até tirar a tapinha aqui, tá ligado? Aham Que legal Que legal É tudo tu que desenrola aí, faz as... Aham, a gente abriu uma mecânicazinha agora, tá ligado? Aham Olha só Aham Aí que bom, velho Deu um estouro, hein? Pistãozinho aí, ó Quebrou aqui, canaleta de pistão E esse tu tá fazendo? Esse aqui não dá mais Esse aqui não dá mais Agora a gente trocou e fez aquele ali É É... Mas tem alguma coisa forjada ali? Claro, original Original? Original o motor tá... Esse aqui tinha... Mas cachou um pouquinho Tinha 90 mil, tá ligado? Esse motor Aham Quando quebrou E aí, agora aquele ali eu comprei um fechadinho E tem 30 mil km, tá ligado? Que ano que é? É... O carro é de 2014, tá ligado? Tá bonito, hein? Cara, tá muito bonito, velho Aí tem dom pipe, tá ligado? Sim É, então eu vou botar na minha também Tem um dom pipe, válvula GV+, Aham Tá sem mapa, tá ligado? Tá sem mapa Tá sem mapa Legal E escape hatch E mola... É... Vong, alguma coisa assim Eu não... Não tô recordando É, a minha tá, tipo... Praticamente original Eu só vou fazer o remapeamento dela agora Vou botar o downpipe E ver o que que vem É pra vir Segundo consta 380 por aí Aham Ela tem original 306, né? Tá bom ou não? Tá bom, né? Original aí tem 220, cara Mas... Tem o Instagramzinha aí pra botar na tela aí? Tem o Instagram, tem o Instagram É... Garagem576 E tem o meu que é 99 Luiz Victor com Z, tá ligado? É, borracha Já coloca na tela aí Tem mais uma 328 ali Que a gente tá fazendo Ah, essa é forte, hein? É forte Pegamos ela há pouco tempo Essa aqui é o sonho do borracha, né borracha? Essa aqui é o sonho do borracha Ó, interiorzinho claro Daquele jeito, borracha Ai, ai, ai Vem cá, vem cá Interiorzinho caramelo É... Esse é do jeito que o borracha gosta Estão fazendo as manutenção mesmo, né? Aham Já é da casa, né? Top, meu parceiro Valeu aí pela puxada Queremos botar ela de vermelho também Tava até botar um adesivo aqui pra olhar Tá ligado? Ah, boa Fica bonito, né? Aham Mas eu... Antes a gente quer comprar o kitzinho M3, tá ligado? Ah, vai ficar Botar rodinha de M4, de M5 Botar o kitzinho M3 De quatro saídas de escape Vai ficar da hora Dois de cada lado e... Segue lá, o meu é Mamute99 Tem canal no YouTube E o Instagram é igual Mamute99 Daí eu botei esse escape Não, isso aqui, porra O som Olha, chegou atrás ali Eu falei, caralho, velho Um M135 É, eu achei, eu achei Eu falei, porra, uma M35, cara Agora vai ser legal